Música Quem é Cora Coralina? Cora Coralina é a velha musa goiana. Cora Coralina é a cigarra cantadeira de um longostio que se chama vida. Ana Lins, dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, tem apenas curso primário, mas há um mês, aos 94 anos, recebeu da Universidade Federal de Goiás o título de doutora honoris causa, um dia que ela considera o mais importante de sua vida. Tem três livros, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, Meu Livro de Cordel e o último que está lançando agora, Vintém de Cobre, As Meias Confissões de Aninha. O livro que encantou Drummond e projetou Cora Coralina nacionalmente há quatro anos é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Ah, você me dá saudade de Minas, tão irmã do seu Goiás. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão murmurada, tão mal falada, fingindo alegre, seu triste fato, todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora Coralina. Olá, aqui é a Marô do Converso em Ação. Hoje eu estou aqui na cidade de Goiás, no berço da Cora Coralina, e conheci esse projeto maravilhoso, que é o projeto Mulheres Coralinas, que tem o propósito de recuperar a força das mulheres através dos versos da Cora Coralina, que foi uma mulher guerreira, lutadora, que teve que lutar pra conseguir que seus versos chegassem aos leitores, né? Pra conseguir escrevê-la, teve que lutar muito. O marido não deixava a cerveza depois de muito tempo. O primeiro livro que foi publicado quando ela já estava mais de 60 anos, né? Tive a honra de conhecer aqui a Renata, professora de Geografia, e agora como formadora... É, participando do projeto... Participando do projeto Mulheres Coralinas. Ela vai contar um pouquinho pra gente da riqueza e da beleza desse projeto. Esse projeto, ele é formado por 150 mulheres, que agora a gente está partindo com a nossa associação. Ele só veio pra Goiás porque tem o CEAM, que é o Centro de Atendimento da Mulher, e tem a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e que a profunda, que é uma mulher também, conseguiu através da Secretaria de Políticas para Mulheres. E dentro desse projeto tem a do bordado, a palha, e tem a cerâmica, as bonecas, tem também a gastronomia. Todas essas mulheres, independente do que ela faça, ela tem esse acesso. Ela pode ser uma garia, ela pode ser uma professora. Eu mesma, eu estou aqui como um aprendiz. Aprendiz da agir. E esse trabalho, ele é um resgate cultural. Tem a da palha, né? É o trabalho. Tem as folhas desidratadas, assim, estudando com a palha. Essas outras aqui são da cerâmica, elas já trabalhavam em torno de 35 anos, 40 anos, trabalhando com a cerâmica. E veio através de uma proposta de a gente fazer oficinas voltadas para todas essas mulheres com força para elas resgatarem esse fazer local, que já eram as coleleiras já há muitos anos. E também as guardadeiras, que é o guardado antigo, né? E esse resgate é o fazer cultural aqui, voltando à ativa. Que muitas delas sustentavam famílias através desse fazer, que hoje a gente busca através desse momento da poesia de cora. Dessa forma dela ser uma mulher empoderada, né? Para a época. A gente também busca uma forma de empoderar os mulheres através desse conceito de trabalho artesanal. Teve dois mestres, no caso da argila, teve aí o Carlos Antônio, que é de Goiânia, que ensinou o trabalho, veio também da palha, pratica, idealizada. Veio outros formadores, em outras áreas, que estão lá, quando houver oficinas com a gente, aqui no Anselmo. Dentro dessa proposta também, uma forma de que as mulheres, elas têm esse espaço de fortalecimento, de autoestima, que as coordenadoras, né, que trabalham com a gente, estão sempre desenvolvendo. E também temos os dias da vocalização das poesias de cora. É um momento muito bom, tem mulheres que emocionam, porque às vezes, tendo esse acesso cultural, eu me emociono toda vez que eu vejo elas que, às vezes, não tiveram esse acesso à leitura, ou às vezes, à poesia, ao livro. Todos nós ganhamos um livro de cora, né? Eu achei isso muito... eu me emociono toda vez que eu percebo da vocalização, porque a poesia da cora, ela me chamou. E o artesanato, assim, certo, eu poderia não estar no artesanato ainda, mas, assim, o artesanato já estava em mim. É uma forma, assim, prazerosa que eu compartilho com essas mulheres, assim, a cultura local e o saber delas. Elas são mais mestras do que eu, como estudo da universidade. Elas consideram que o mundo é muito bom, porque eles trabalham muito bom. Qual, velho, você tá falando, é que você gosta mais? Esse é o que eu penso sempre. A vida é boa e nós podemos fazê-la sempre melhor. E o melhor da vida é o trabalho. No sentido que ela fala, assim, não é só isso, eu sou apaixonada em todos. E isso também, são todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida dela, das obstruções, todos eles, eu vejo, assim, o que ela contava, igual esse aqui também que a menina colocou, o que ela contava, ela contava a sociedade do lugar, né? Ela falava dos enfrentamentos que ela fazia. Então, assim, a forma que ela conduzia a poesia, eu acho, eu acho bonita. O que ela conta, é, a vida da sociedade na época, ela foi, na palavra bíblia. Se a gente for colocar a poesia dela, não dá pra obra, pra que conheça. É, 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 é. Então, assim, o que ela conseguiu através de tanto enfrentamento, é o que eu acho bonita. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito bonita. Essa é a nossa ideia, né? A gente tem muitos professores, educadores, nos assistindo. E essa mensagem, levar mensagens de inspiração, pra que as pessoas possam se inspirar mesmo, mesmo que o dia a dia tenha sido difícil. Ou seja, a gente acredita que educar transforma. Então, o verso da Cora, que eu mais gosto, feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque ao ensinar, a gente tá sempre aprendendo. E com elas, eu aprendi. E você aprendeu com as mulheres e eu aprendo com você e a cada dia a gente aprende, né? E mostrar que é possível, né? O amor pelo saber, né? Seja ele sentir pelo saber. Esse encontro de saberes, né? Isso é que é importante também. Esse diálogo de saberes. A gente trabalha muito com as dinâmicas de álcool e educação. Esses três juntos é que formam a educação mesmo. A gente aprende com as pessoas, né? Não tem outro jeito de aprender. Obrigada, Renata. É um prazer. Prazer com você. Conhecer a sua vontade de querer resgatar também a nossa cultura e levar para outras pessoas como está. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.